E ae pessoal, vou começar aqui com mais um vídeo E olha aqui quem tá aqui Dormindo Ei, acorda aí, acorda aí, vou começar o vídeo Eu tava dormindo aqui É mano, acho que hoje eu perdi a hora, cara Tá dormindo aí Vai gravar comigo hoje? Mas acho que hoje você não vai poder gravar comigo, Thiago Você vai no São João, né? Eu vou pra Praça 8 e depois... Não, eu vou pro São João, depois pra Praça 8 Nos dois Barbosos Parece que chegou coisa nova lá Aí eu vou lá dar uma olhada Mas como teu pai daqui a pouco vai vir te buscar Não vou poder te levar Pode ser? Você quer dormir aqui hoje? Sim Não acredito, cara Mas tu vai sujo desse jeito? Não, tem que tomar banho, né? Então eu passo o dia todo na rua Deixa eu filmar você, vai Olha como que o Thiago tá, ó Então, é isso Vem cá, Thiago Vou ver Vou ver se eu levo ele pra caçada agora Perguntar pra mãe dele se eu posso levar Aí Talvez eu levo ele depois em casa, sei lá O que você acha? Tá Só mais especializado de dormir aqui? Ou tu quer dormir aqui? O que é isso no teu braço? É um tatuagem Ah, tá Não esqueça aí de se inscrever, comentar, compartilhar Pra dar aquela força, demorou? Então, bora pra essa caçada, né? Não, Thiago Que alegria que é essa? Bora E aí, pessoal? Chegamos no primeiro Barbosa Não acredito, olha o que eu achei E aí, pessoal? Tô ruim na câmera Achei também, ó Dá pra ver que aqui também tem mais Porschezinho Tem esse daqui, ó Esse daqui tá bem bonito Eu vou dar uma pausada no vídeo aqui Pra olhar melhor Antes de ver com vocês aqui, ó Mas tem bastante, ó A Porsche Calma, Thiago Tem bastante Eu vou dar uma olhada aqui E vou ver o que eu acho Esses aqui foram os primeiros Já volto Não é não, seu Thiago? Ó, o Thiago ficou até arrumado, ó Tomou um banho pra vir Não é não? Falou E aí, pessoal? Isso que eu achei Esse aqui eu Fazia tempo que eu não via Acabei comprando com o Mano Sampaio Esse aqui também Esse aqui que eu acho Que o Thiago vai levar Achei duas, ó Essa silveirada aqui Que tá bem bonita E esse daqui que Tipo Acho que é a primeira vez Que eu tô vendo ele Não sei se o Bruno vai querer Isso aqui faz parte Da coleção deles De ônibus Então vou levar Ver se ele vai querer Foi isso aí Qual que você vai pegar, Thiago? Vou levar isso aqui Eu vou começar uma coleção De carrinhos brancos Você quer começar Uma coleção do quê? Carrinhos brancos Então você vai ser O oposto de mim Eu com carrinhos pretos E você com carrinhos brancos, né? Eu ia pensar E levar isso aqui Dá espaço pra moça Aí Demorou, pessoal? Eu vou agora Pro outro Barbosa Ainda tem dois aqui, ó Indicada Vou mandar uma mensagem Pro Bruno Pra ver se ele vai querer Um busãozinho desse Eu não sei se eu levo pra mim Tenho medo de acontecer A mesma coisa Do pegar o negócio E depois largar Então Bora pro próximo Falou Chegamos no segundo Barbosa Tá tendo bastante Na real, hein? Ônibus Olha aí, Thiago Escolhe aí o que você quer Esse aqui Eu não tinha visto no outro O outro dele, ó Esse carrinho é bem bonito Eu gosto dele Esportezinha Ônibusinho Qual? Mostra aqui Ah, o ônibus Você gosta dele? Eu vou dar uma olhadinha aqui Que tá bastante barulho Nesse daqui No outro Tava menos barulho Dá pra Mostrar mais as coisas Conversando Vou dar uma olhada E já volto Alô Aí, rapaziada Tá meio de ponta cabeça Mas eu peguei Aquelas ali, ó Esse Buzz Dê pro Bruno Nessa segunda loja Aqui Esse aqui Pro Thiago Eu peguei esse aqui Porque eu tô querendo Rebaixar ele E colocar na minha coleção De carrinhos pretos E as duas Silverado Pra ver se Eu recupero um dinheiro Aí do que eu Do que eu Comprei De outros bagulhos Aí E, lógico A comprinha, né Que o Thiago Vai dormir hoje Lá em casa, não vai? Vai mesmo? Vai fazer o que Lá em casa hoje? Jogar Jogar? Eu também Eu também vou jogar? Tá certo Vamos lá pagar? Vamos Fecha, fecha, fecha Rapaziada Chegamos em casa Tá aqui as coisas de comer As coisas de comer Cadê? Você quer de comer? Não Você quer hot wheels Comer Thiago, pega os seus hot wheels aí Que Esse aqui, né Vai abrir agora? Vai Abrir E esses outros aqui Bora ver Nossa, eu acho que era pra ter arrumado Antes de Começar o vídeo Olha, esse é o outro hot wheels aí Thiago com seus dois hot wheels Calma aí Deixa eu filmar você abrindo Seus hot wheels Doido Antes de Antes de Esses aqui foram os que eu consegui Esses aqui foram os dois que o Thiago conseguiu Vai, abre aí pra ver Eu vou começar a abrir Esse aqui Eu achei ele bonito Pra mim começar Uma seleção de carne branca Só comprei esse daí Que eu gostei dele Aham Vou ver se eu tenho O branco desse daqui Pra te dar Eu acho que eu tenho O branco dele Tá difícil? Mete o dedão assim Cadê? Aqui tem espaço Já era E aí Mostra aqui pra câmera Pra eu ver Nossa, ainda tá difícil de abrir Não Mete o dedo aí, mano Deixa eu ver Olha aí, rapaziada Ele tá querendo agora Fazer uma coleção de carrinhos brancos Mas também não tá Jogando fora Uma coleção de carrinhos pretos Igual a minha Mas ele decidiu começar Na real Você pode começar até com os dois Ou o outro O outro é preto Vamos começar uma divã Uma divã Uma divã Abre aí Aí, esse aí Foi mais rápido Aí a rosinha Olha aí, ó Já tem um Enem de Newton Aí, ó E aí Gostou do que você comprou hoje? Agora nós vai o quê? Comer e passar a noite toda jogando ali, ó É, né? É como se isso fosse ruim, né, seu Thiago? Então é isso, rapaziada Não se esqueça aí de se inscrever Comentar Compartilhar Nossa, essa parte aqui ficou bem escura, né? Vamos ver Poxa, por que que o meu celular tá tão escuro assim? Olha isso É, né? Você tá vendo, Thiago? Então é isso aí, pessoal Isso é o final do vídeo É, não se esqueça de se inscrever Comentar, compartilhar Dar aquela força de sempre Porque Eu e o Thiago Agora vamos jogar, né, não, Thiago? Jogar e comer besteira Não esquece de falar o Doby Falar o quê? O Doby Ah, o Doby O Doby O Doby mandou um abraço Não é não? Falou!